Na primeira, Deus nos liberta da culpa do pecado, ok? Da culpa do pecado, doutrina que chamamos justificação, o que é isso? É a figura de um tribunal, Ele vai cuidar da nossa parte jurídica, a figura é Deus como juiz, a Sua Palavra como a Lei, e nós como os infratores da Lei, diante de Deus todos os homens violaram essa Lei, são culpados por quebrarem essa Lei, e diante de Deus eles estão condenados, não é isso? Por exemplo, se você ver, Satanás em Apocalipse capítulo 12 verso 10, a Palavra diz assim, Foi expulso o dragão, o acusador dos nossos irmãos, não foi assim com Jó? Ele se apresentou um dia diante de Deus, junto com os anjos, para acusar Jó... E nós, os homens, estavam debaixo desse julgamento, desse juízo... Uma coisa que eu aprendo aqui, é que a Bíblia diz em 1 Coríntios 3, que todos estarão diante do julgamento, todos estarão diante do trono de Deus, Apocalipse 20 também diz, que eis que vinha um trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cujo sol, o céu e a terra fugiram da presença, e vi os grandes, os mortos, os ricos, os pobres, se levantando diante de pé desse trono, e todos foram julgados, haverá um dia que Deus julgará toda essa terra, haverá um dia que Deus julgará de Adão ao último ser humano, todos estão debaixo de uma sentença, todos estão juridicamente condenados diante de Deus, todos são infratores da Lei de Deus, e todos comparecerão no Tribunal de Deus, para dar conta de todas as leis que violaram, e diante deste Tribunal, todos estão culpados... ... no que consiste? Como é que uma pessoa pode ser salva? Se ela comparecer nesse Tribunal, vestida da Justiça de Cristo, você se lembra da parábola das vestes nupciais? Aquele que não comparecesse com a veste, não podia participar ... das nupcias? Da festa? Do jantar? Estas vestes, elas são o tipo da Justiça de Cristo, que deve vestir um ... pecador? O Salmo 24 e o Salmo 15, diz quem habitará nos céus? Quem entrará? Só aquele que é puro de mãos, só o justo, ... só um justo, pode herdar a vida eterna, só aquele que for absolvido juridicamente, pode ir, entrar no céu, ... quando nos convertemos e cremos, o que acontece? Quando depositamos a nossa fé em Cristo, ocorre que está em ... Romanos 5,1, justificados pois pela fé, temos paz para com Deus, a Justiça de Cristo é depositada em nós pela ... fé, e diante deste Tribunal, juridicamente somos, nós somos considerados legalmente justos, veja só, esse Tribunal tem ... tudo para nos condenar, mas uma vez que lançamos a nossa fé em Cristo, Ele nos veste da sua Justiça, e neste ... tribunal, que nós deveríamos ser condenados, pela Justiça de Cristo está sobre nós, o Juiz bate o martelo e nos dá uma ... sentença favorável, Ele nos absolve neste Tribunal, Ele não nos condena, Ele nos absolve e nos declara, ... por causa da fé em Cristo, legalmente justos, a hora que Ele bate o martelo, quando é que Ele bate o martelo? ... no momento que cremos, quando Ele bate o martelo somos considerados legalmente justos, somos justificados, ... Ele vai nos livrar da culpa do crime, da sentença do crime, da condenação do crime, doutrina da justificação, ... cumpre-se em nós então Romanos 8,1, agora pois, agora pois o quê? Depois do quê? Agora pois, após a fé, ... após crer em Cristo, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles os quais o martelo foi ... batido, que foram justificados, nenhuma condenação há para eles, Romanos 5,1, tendo sido pois justificados ... pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, Deus então querido, quando cremos Ele nos liberta da ... a culpa do pecado, agora, juridicamente somos considerados justos neste tribunal, juridicamente tivemos uma sentença ... favorável, fomos absolvidos nesse julgamento, porquê? Pela fé, quando cremos, a justiça de Cristo foi nos dada, e a ... sentença favorável, foi nos entregada, então Ele lidou com o nosso passado, não podemos mais ser condenados, Romanos 8,33 ... quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará? Quem pode os acusar? Quem pode apontar o dedo para eles ... agora? Quem pode dizer que eles não podem entrar no céu? Porquê? Quem não pode tentar? Porque eles foram cobertos da justiça ... de Cristo, eles tiveram uma sentença favorável, eles foram absolvidos no tribunal de Cristo, juridicamente eles ... estão quites, eles estão legal, estão de forma legal diante de Deus, Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra ... nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz... ... porquê? ... Amém. Amém.